Não tá louca pra me amar, quem não te quer, sou eu Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Vem pro patrão, nos amigus oferece Aê! O salvei pra minha amiga Judene, batalha no que tem o seu rosão A gente tô até mais hora aí, notou pra quebrar Aê, nos amigus, a gente oferece para a minha rara Aol, cheguei em casa Já encontrei um diazinho Dizendo que foi embora Traz o rio do caminho Confesso que nessa hora Juro que choro batido Quem eu não foi embora Me deixou assim Pra mim não tá de sozinha Levei o nosso filhinho E a chave da nossa casa E tá com o nosso vizinho Tá, Patrícia Eu quero te perguntar Pra onde que ela foi Aonde ela está Prefiro viver sozinho Do que ter outra em seu lugar